Música Eu ia primeiro falar o que a gente tem feito e caminhado bastante porque a nossa candidatura é uma candidatura que foi homologada e estão em campanha plenamente. Recebemos na última sexta-feira alguns amigos para a gente confraternizar e dar o pontapé inicial de alguma caminhada que vamos já estabelecer no município nas relações que temos. Então, só dizer que está muito gratificante, vereador Joãozinho, porque a gente encontra eleitores e a cada dois anos é o exercício que a gente faz de sair às ruas e pedir um voto e referendá-lo. Falei de vossa excelência porque encontrei alguns eleitores de vossa excelência a qual disseram que eu tinha que fazer a mesma coisa que vossa excelência tem feito, honrar o voto que ele deu. Eu disse que era uma oportunidade que eles estariam dando porque vossa excelência não é candidato a deputado estadual e que o senhor tem de ser um candidato a deputado estadual, mas nós estamos numa cruzada para buscar a oportunidade de representar o município de Viamão. Mas o que me surpreende, vereador Joãozinho, que vossa excelência faz uma denúncia bastante grave, que não é a primeira denúncia que vem da Secretaria de Relações Institucionais e eu vou com certeza entregar em mãos, não para o candidato a deputado estadual Zilmar Rocha, que ainda não foi homologada a sua candidatura ainda, mas ao presidente Zilmar Rocha que tome providências do que está escrito aqui. saiu, e eu vou ser mais claro do que saiu, saiu do e-mail do senhor Robson Duarte de Souza, que é secretário de Relações Institucionais, vereador Nadinho, e da caixa de e-mail da Comunicação Social da Prefeitura Municipal, dizendo o quê? Olha o que me assusta, é que é muito difícil tu brigar contra o desmanto que acontece, mas amanhã eu estou pegando o advogado que nós contratamos para cuidar da nossa campanha e nós vamos entrar no Ministério Público para dizer o seguinte, candidato Zilmar Rocha visita filiados e manda para todos os jornais, e aí só encontro hoje aqui o Pedrão do Diário do Opinião, e aqui diz para quais os jornais que foram, Jornal Opinião, Jornal A Tribuna, Jornal Correio Rural, Jornal Diário de Viamão, Jornal Eco, Jornal Fala Aí. Esses foram os veículos que receberam esse e-mail e ninguém noticia nada que estão usando a máquina pública para esse fim. Então, seu presidente, vou passar uma cópia em mãos para a Vossa Excelência como presidente do Partido dos Trabalhadores, não como candidato, e amanhã nós estamos ingressando na Justiça Eleitoral para dizer o que vem acontecendo. está aqui para quem quer ouvir, e nós dissemos que o vento que soprasse para cá ia soprar para lá. Então, só para deixar registrado que a imprensa não é imparcial aqui no município, porque está bem claro de quem não recebeu. Então, nós gostaríamos que Vossa Excelência tomasse providência, porque de uma outra vez foi despachado também as fotos do aniversário também do Robson, do Vento Negro, que despachou do e-mail da Prefeitura, do e-mail da Comunicação Social para todos os filiados. Então, isso é abuso do poder econômico, é abuso da máquina pública em prol de uma candidatura que não saiu aí. Espero que saia. Tenho torcido muito que saia a candidatura para nós ver como vai se cortar o nosso prefeito quanto a essa questão da candidatura do que vem acontecendo. E quero deixar registrada a minha satisfação, seu presidente, de contar com um companheiro do Partido dos Trabalhadores, o secretário de Cultura, o Sérgio Branco. O Branco oficializa hoje, apoia a nossa candidatura e ela vem crescendo a cada dia que passa. Aqueles que, mesmo que acham que vão perder seus cargos, eles referendo e apoiam na nossa candidatura. uma grande dobrada com o Paulo Ferreira, que vai ser o deputado federal ao qual o Sérgio Branco está conversando. E nós também ficamos sabendo que se exonera na noite de ontem, ou pede afastamento, o secretário de obras, o nosso amigo Ricardo Gross também deixa os quadros da Prefeitura. Talvez, a gente não sabe o porquê, mas o futuro tão próximo e tão breve, vereador Maninho, vereador Serginho, vereador Armando, que é da bancada do PT, num futuro muito próximo a gente vê que vai dar uma revoada bastante grande para isso. Então, seria isso. E eu gostaria, presidente Zilmar Rocha, que é o presidente do nosso partido, que tomasse providência, que não deixasse esses abusos aí. Visto, porque a gente já sabe o que aconteceu na campanha passada, e eu vou só dizer o nome para ficar registrado na mente da vossa excelência. O caso Jean não vai se repetir. Isso eu tenho certeza. O caso Jean não vai se repetir.